Que cena mais linda Será que estou atrapalhando Um casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Conta com essa perna E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Que agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi que tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha tropa nessa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha tropa nessa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi que tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha tropa nessa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Eu sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha tropa nessa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Eu sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha tropa nessa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Eu sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha tropa nessa noite de prazer Tome aqui uns cinquenta reais 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 Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Esse cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Olha lá na hora de tomar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um mercadinho pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Vou dar essa fada Olha lá na hora de tomar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um mercadinho pra mim Nasce por ali Nasce por aí 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 Bora perto do blog Vai 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 Que é o próximo Vai Cimento Vai Galer Vai Cinco Melandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Pescarada de carente Minha vida é com a tropa Começou a desezer Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá bailando É assim Sim Vai Safada Ei Na hora de tomar madeirada Uma menina meteu o pé pra casa E mandou um mercadinho pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Vai Safada Na hora de tomar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um mercadinho pra mim Nasceu 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 pra mim Eu uso e bicho, joga Fim, fim, fim E ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Eu só ponho a porta a fechar Pra merda minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até me deixa o mar Na noite fica de bela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Você romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Eu só ponho a porta a fechar Pra merda minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até me deixa o mar A lua até me deixa o mar Pra merda minha cabeça A lua até me deixa o mar 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 Ora até me deixa o mar A nova onda do momento que já virou sensação Estourado na balada, espete no paredão Essa onda fez querendo o galho que inventou Fala, bufinha, vai, vem, assim O que tá se querendo, hein? 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 O que está se querendo? O que tá se querendo, não tá se diga? O que tá se querendo, hein? O que tá se querendo, hein? Tá se querendo, hein? Se querendo, não tá se diga? Despertou-se com vergonha Tá se querendo, hein? Tá se... Oi, muntais! Para Galetaquinas Carmenas, Arnaldo Cideos Cadê o céu? O boxeiro é bom fiel, não vou jogar Já, 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 já Tudo sempre Não tô ligando, faz o que quiser Se me encontrar, fingir que não me viu Deixa o meu coração vazio pra outra mulher A partir de agora eu vou voltar Dos meus amigos pra farra, pro bar E o meu motivo pra mudar Acabou de acabar O que, o que, o que, o que Eu fui pra falar que amei um piseiro Deixei umas bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu faço o dia inteiro vermelho E quando eu acho que eu tô te esquecendo Mas eu ainda me vejo com você É, não tô ligando, faz o que quiser Se me encontrar, fingir que não me viu Deixa o meu coração vazio pra outra mulher A partir de agora eu vou voltar Dos meus amigos pra farra, pro bar E o meu motivo pra mudar Acabou de acabar Acabou de acabar Eu fui pra baladinha, amei um piseiro Verdei umas bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu faço o dia inteiro vermelho E quando eu acho que eu tô te esquecendo Mas eu ainda me vejo com você Eu fui pra baladinha, amei um piseiro Verdei umas bocas que batom vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu faço o dia inteiro vermelho E quando eu acho que eu tô te esquecendo Mas eu ainda me vejo com você Vai lá, batida, olha o som Mas o pai dela quer saber A mãe dela quer saber Porque a filha tá de cama Chora e não quer mais comer Mas se eu for me compensa E a família vai saber Porque na noite passada Ela chorou de prazer Seu delegado Me prenda por favor Eu sou o culpado Foi eu quem matei ela De cima não Na salina cozinha Eu disse então minha bonequinha Na salina cozinha Eu disse então minha bonequinha Só quem é culpado Mas o pai dela quer saber Mas o pai dela quer saber Ou a mãe dela quer saber Porque a filha tá de cama Chora e não quer mais comer Mas se eu for me compensa E a família vai saber Porque na noite passada Ela chorou de prazer Seu delegado Me prenda por favor Eu sou o culpado Eu sou o culpado Foi eu quem matei ela De cima não Boa 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 Bo Olha a pegada da batida do jeito O culpado, ele é o culpado, eu sou também Eu esqueci você, tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você, eu já nem lembro mais Que teu beijo de agosto, de saudade, teu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar, de você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou e acabou de chegar Você ainda guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrega comigo o aponto que a gente, tô lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Bora coelheira da resenha Eu esqueci você, tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você, eu já nem lembro mais Que teu beijo de agosto, de saudade, teu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Eu te ligo na mesa de um bar, de você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou e acabou de chegar Você ainda guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrega comigo o aponto que a gente, tô lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci De vinte sem pêso De vinte sem pêso Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se pede ela Sucesso o dono do GD Agora é o parceiro Diego Gela Guela Sim, Gera de Sonho Se você é muita coisa, vê se a meia boca Pensa um pouco em você, vê se para de sofrer Você é muito veneno, fazemos e mais ameno Esquece ele já era, já já você soubera Bota a cor pra nós e mistura que é bom E se quiser beijar depois, retorca o seu batom Gosta seu talento, capricha Tá todo mundo vendo Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se pede ela Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se pede ela desce Vai Camilê, vai Camilê Tchau! Você é muita coisa, vê se a meia boca Pensa um pouco em você, vê se para de sofrer Você é muito veneno Você é muito veneno, pra esse amor se mais ou menos Esquece ele já era, já já você soubera Bota a cor pra nós e mistura que é bom E se quiser beijar depois, retorca o seu batom Gosta seu talento, capricha Tá todo mundo vendo Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se pede ela Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se pede ela Desce, desce, desce Sucesso do GD Pra gente, ela, com ela Bate palminha de Filipe Que ele é trilogia Ai, 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 ai Sucesso do GD Eu vou comprar um medidor Pra mim que a safadeza Vou levar para o forró Coloca na minha mesa Pois safadeza level 1 Treme o bumbum E safadeza level 2 Balança depois Balança depois Safadeza level 3 Desce, um, um, fio, dois, tudo junto de uma vez Safadeza level 4 Bota a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e desce embaixo Vai, filha, desce, filha Bota a mão na cabeça e desce embaixo Embaixo Bota o... 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 Parece anjo, mas não tem azar Fortuna e beleza tem Quando me olha, fico sem raça Meu sorriso lindo me faz tão bem Parece anjo, mas não tem azar Meu corpo me deixa no céu Na boca de casa E cocarinho me dá o seu mel Isso é GD Oi, sucesso que é pra mim Ah, não tem azar Ah, não tem azar Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em ti E sai sem eu dizer E tem mais do que mostro Não me escondo quando eu gosto de você Meu coração dispara Propeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Oi, sucesso Eu amei te ver Quanto mais aumenta a graça em ti Mais o tempo passa Por você Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto de você O tanto que eu gosto me desmancha Mas nem gosto em você Meu coração dispara Propeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixa inteiro Eu amei te ver 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 E aí, Jás? Sim! Os dias chegou. Chegou, hein? Então é esse, Jeff Mix. Tá, tá, querendo, tá. Fazendo um sonho, hein? Tá, cd. Ha! Vem! Tira aí, ó! Magmica é louca, é paranormal. Do além, do além. Eu decido o seu compositor manual. Vem que vem, vem que vem. Eu liguei telefone, eu deixei o botão. Mas eu não me esqueci. Eu fiquei balançado com o meu visual. Você me fala de não. Mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom. E eu te mostro o meu fim. Eu sei que você me quer. Garantecito não é. Só que você não passou. Já sem a distinta do Bia, então. Chegada, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Uma assustância de gaste. Eu vou me apaixonar. Deixa o que? Que que é isso, hein? Coisa louca, ei? Uma assustância de gaste. Eu vou me apaixonar. Chegada, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Uma assustância de gaste. Eu vou me apaixonar. Você é grudão do Recife Que é isso? Vigia da cebola Big Ben Ô Gui Eu e se pisse Amorim Você comem para o Átila Dia do sofadão E você Que é assim 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 Na química é louca Que é paranormal Do além do além Eu disse que eu sou Que concentra em uma nua Com Big Ben Que vem Te liguei tela conida Com o chão postal Mas eu não me esqueci Eu fiquei balançado Com o teu visual Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você do vida é cebola E eu te mostro o meu fundo Eu sei que você não quer Garantecido no ar Só que você não aceita Sem antes do dia Então Eu tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Passa de gajinha Eu vou me apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Passa de gajinha Eu vou me apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa legal Vai ser de gajinha Eu vou me apaixonar E não Carbosa Coisa louca Sim Passa de gajinha Oh, como tá legal aí, hein? Tá bom? Tá bom? Bang, bang, ela é de Oanhão Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar É, eu que só tava limitando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se perdeu à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber o que aconteceu Mas na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Mas se soubesse eu pego antes Nós já sempre somos bons amantes É o fim daquele medo bobo Pra saber quem já fica Bora, vamos no Recife Música Vai lá, você não tem limito Você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Mas pra volta que sempre me apavora Sabe que é amar e tá perdendo tempo Você me prova que eu entro no teu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de mover, eu tô falando em sério Decido desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de mover, eu tô falando em sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, também te quero Uou, ô, 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 ô Eu tô falando em sério Uou, ô, 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 ô É que eu também te quero Bora, aposto o sete Uou, ô, 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 ô Eu tô falando em sério Uou, ô, 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 ô É que eu também te quero Eenses, menino Obrigado Fortaleza, obrigado Goiânia, obrigado Salvador GD Trilogia Obrigado a cada um de vocês, a todos os fãs GD Trilogia pra vocês As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Mas que essa vida nada se leva E no mundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar E o nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu onde é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu onde é seu E o fim nem precisa rimar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais O amor dessa vida é meu onde é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu onde é seu Tudo que é meu onde é seu O amor dessa vida é seu O amor dessa vida é meu onde é seu E o amor dessa vida é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar Caraca, perdendo a pressão Dando pra envolvente o som do batidão É dona da porra, dona, não dá pra negar Quando ela chega faz tudo para a vida Onde eu te provo a cor de uma casinha de cristal Fazendo a faça mal, fazendo a faça mal Tá louca e querendo subir e descendo Quem é isso aí, papai? Olha ela, olha ela No baile, vai sacudindo uma favela Olha ela, olha ela No subindo e descendo Quem é isso aí, papai? Olha ela, olha ela Pegou no baile, no sacudindo uma favela Olha ela, olha ela Ela me cheia de mar Olha ela, cara, perdendo a pressão Dando pra envolvente o som do batidão É dona da porra, dona, não dá pra negar Quando ela chega faz tudo para a vida Vai, 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 vai Tá louca e querendo subir e descendo Quem é isso aí, papai? Olha ela, olha ela Vai, vai, vai sacudindo uma favela Olha ela, olha ela No subindo e descendo Quem é isso aí, papai? Olha ela, olha ela Sacudindo uma favela Olha ela, olha ela No subindo e descendo Vai, 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 é filha É filha, graça, é 실�rsão Trabaçãs Assim Boto, convenciar Saci é o mejo, minha O meu Para o Aço, seu padrão de erro Ô Felipe Google E aí, filha! Vem que vem, sou o índio do GD Fala PEC Improvações Maracão Cd, acompanha o Cd TSE Vem,ira! Vem,ira! Vai, GD Llarente! Diego Salagüela ServiIP Vários homens, bomba, 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 bomba Aqui, vários... Bambam, bombam, bombam, bombam Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Aqui, vários homens, bomba, bombam Mas o GD tá pegando, já tá tipo um bomb, temنا Tacatacaก Tacataca Tacataca Horcai danção Tacataca Fala Camilinho, meu gordinho Que suí Pare, bom, 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 bom Bola, bom, 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 bom Bola, Renané, Cê Cadê cê neta, hein, bebê? Música Mas o gt tá tipo bombe, espinaco, bom, 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 bom Bola, Renané, Cê Mas o gt tá tipo bombe, espinaco, bom, bom, bom Bola, Renané, Cê Taca, 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 taca Ai o querido Vale o show aqui, piquei Obrigada, Vinciantinho O querido Para todos os brasileiros Toda a nossa história O vento levou E o que sobrou Não foi nada E eu cansei Com páginas rasgadas Mentiras descaradas Se conforma E me faz um favor Se me vê na rua Passa pro outro lado Porque da minha vida Você virou passado Canta aí o que? Tô de parabéns Pra amassar a mim Assiste de longe Tô me achando feliz Tô de parabéns Pra amassar a mim Assiste de longe Tô me achando Tô me achando Tô me achando Tô de parabéns E eu cansei, não páginas rasgadas Mentiras escaradas, se conforma E me faz um favor, pra se me ver na rua Passar, pra um outro lado Porque da minha vida, cê virou passando Jeff Mix, vai, vai! Tô de parabéns, palmas, sarame, vai! Assiste de longe, no meu centro feliz Tô de parabéns, palmas, sarame Assiste de longe, no meu centro feliz Tô de parabéns, palmas, sarame Assiste de longe, no meu centro feliz Tô de parabéns Agerência, arese Fortalismo, fortalismo Eu sei O que? Olhei pra dentro de mim, tava tudo vazio Perguntei pro silêncio, cadê você aqui? É estranho aceitar que você vem soltar Da noite eu percebi quando aquele cara te cumprimentou Perdi o seu telefone, você passou Deu um beijo no seu voto Disse até daqui a pouco E longe eu entendi Você não é mulher pra mim Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma Você não vale nem o risco Eu me abrigo Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma Você não vale nem o risco Vai na batida do GTS do céu Bora Goiânia Goiânia Vai na batida do GTS do céu Vai na batida do GTS do céu Bora Goiânia O Goiânia Da noite eu percebi quando aquele cara te cumprimentou Perdi o seu telefone, você passou Deu um beijo no seu voto Disse até daqui a pouco E longe eu entendi Você não é mulher pra mim Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma Você não vale nem o risco Eu me abrigo Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma Você não vale nem o risco Para o Boizão, Silêncio Fernando Rezinha, Filipeta É parceiro, pera, de gão Alô, barreira, alô, é, ué, 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 ué Ela é de Marcelo Diogo, Gola Boa, Aguela Ai, que brilho Tchau, 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 tchau Obrigado.